O jantar beneficente para arrecadação de recursos para a construção da sede própria da Associação Tiago Rocha foi realizado no último final de semana na Sorema. O evento contou com a participação de cerca de 600 convidados. O jantar foi abrilhantado por duas bandas, Arquivo 80 e a Turma do Samba. Marca registrada dos eventos organizados pela Associação Tiago Rocha, muitas famílias presentes ao evento. O prefeito Cido Ferrari, apoiador de todas as ações da entidade, fez questão de marcar presença no evento. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar esse momento e complementar o meu amigo Adel. E dizer a você, Adel, parabéns pelo que você está fazendo aqui no dia de hoje. Eu acredito que isso, além de você ir de encontro com aquilo que é necessário para a nossa cidade, que é ajudar a proteger a saúde das pessoas, também a conscientização da questão da doação de sangue. E dizer a você que como prefeito municipal estou sempre à disposição, porque eu sei que isso é muito importante, não só para todos nós, mas também para a nossa região. Já o arquiteto Felipe Henrique Ribeiro, que aceitou o desafio de realizar o projeto de construção da sede da entidade, compareceu ao evento, lembrando que o profissional não cobrou um centavo pelo trabalho. Foi uma honra estar participando desse projeto, né, uma família que cresceu aqui em Matão, né, e todos estão ajudando, né. Após estudos, né, foi um desafio para estar fazendo, que eu nunca tive uma base, né, um estudo, me preparando para uma sede assim. Mas aí foi feito bastante trabalho de pesquisa, pesquisa em loco, a gente visitou outros hemocentros, para poder ver a dinâmica do ambiente, como realmente funciona, para poder trazer o melhor layout, né, melhor acomodações. O projeto está bem bacana, está atendendo muito o que se pede, né, pela sede que a gente está assistindo aqui na cidade de Matão. E, pois bem, para falar sobre a quinta edição do jantar dançante da Associação Tiago Rocha, estou aqui com o presidente da entidade, o Adelmo Rocha, falar um pouco desse baile, né, que foi um sucesso novamente, né, Adelmo. Bom, graças a Deus, né, primeiramente a Deus a gente agradece, o baile foi um sucesso, esteve. Foi cerca de 600 pessoas, o Soréama Clube, nesse sábado que passou, duas bandas maravilhosas, Arquivo 80 e Turma do Samba, o pessoal, um jantar magnífico. Todo mundo gostou, graças a Deus, a repercussão está sendo muito boa e eu fico feliz porque a gente faz em prol, né, a saúde, o amor ao próximo e a gente quer também fazer uns eventos desses, sendo que é para a Associação, para a sede, mas também do intuito de levar coisas boas para pessoas. E, graças a Deus, a Associação Tiago Rocha está fazendo isso bem, graças a Deus. Adelmo, fala um pouco aí da destinação, né, da renda obtida com esses eventos. Bom, tudo que a gente fazer em prol, a Associação, é tudo para a construção da sede. Nós ganhamos um terreno, né, o prefeito Silvio Ferrari se deu para a gente, um terreno lá na Mastropieto. Graças a Deus, a gente está levantando verbas com eventos, mas a gente precisa muito para levantar um prédio desse, né. A Associação, ela necessita de ajuda, né. Então, a gente está fazendo bastantes eventos em prol da construção, e esse jantar é um evento desses. Então, a gente está muito feliz com o jantar e muitas coisas mais a gente quer fazer para levantar, né. Pedindo ajuda também para as pessoas, sociedade matonense, empresário, qual ajuda for que a gente precisa e necessita. Adelmo, agora qual vai ser a função dessa sede, né? Bom, a sede hoje aqui em Matão, ela necessita muito, porque a gente sabe que Matão tem bastante doadores de sangue. E não exerce essa função porque não temos hemocentro aqui, não temos um local para a gente fazer esse trabalho. Então, a sede da Associação vem fazer isso. E eu tenho certeza que tem mais de 15 mil doadores em Matão. Então, isso vai ajudar muito as regiões, Araraquara, Ribeirão, Barretos, Jaú, que tem pessoas nossas lá, né. Então, a gente está fazendo esse trabalho em prol desses hemocentros. Até, se possível, Matão precisar, a gente está aqui, né, porque Matão não tem hemocentro, para a gente também estar em prol, até talvez construir um hemocentro aqui em Matão. Essa é uma bandeira? Essa é uma bandeira. E como é que está o projeto? Já foi feito o projeto, inclusive, né? Sim. A arquitetura já está, graças a Deus, pronta. Conversei hoje com o Felipe Ribeiro, ele falou que agora é só me assinar na prefeitura. Eu vou assinar entre hoje e amanhã. O engenheiro também aprovou, graças a Deus, essas duas coisas foram gratuitas para nós, né, o engenheiro quanto o arquiteto, só o engenheiro eletricista que a gente vai pagar. Mas, graças a Deus, a gente ganhou, né. Então, é a forma que a gente está também conseguindo, desse jeito, levantar a associação. E eu acredito eu que, a partir de abril, março, a gente já começa a dar o pé inicial no terreno. Na obra, né? Na obra, graças a Deus. Agora, quais são os próximos passos? Tem uma rifa que vocês estão vendendo, né? Isso. A rifa é do Amoto Zero Kilômetro, né. A gente está com essa rifa desde dois meses atrás. A gente pensou de estar fazendo sorteio agora nesse evento, mas a gente não conseguiu vender tudo. Então, a gente pede perdão para quem comprou a rifa, né, mas a gente vai prolongar a mão um tempo, até no dia 20 de abril, para a gente fazer essa premiação nesse dia, para a gente tentar vender tudo. Essa, carecidamente, a todos que compraram e aqueles que possam comprar, para ajudar a gente. O problema é ter que esperar um pouquinho mais para... Isso. Mas vale a pena, porque, às vezes, a gente fala, não, a moto, eu preciso ver quem ganhou, tudo, mas a intuição é ajudar o próximo, é essa sede que a gente está tentando levantar, né. Igual a... eu falei no evento, né, que nós, hoje, da associação, tem esse lema, né, que... Eu... o meu cansaço é o descanso do outro. Então, quando a gente pensa dessa forma, que o nosso cansaço é o descanso do outro, vale a pena, porque o outro, na verdade, está cansado fisicamente, moralmente, dentro do hospital, dentro da sala de cirurgia. Isso, sim, é um cansaço diferente. Então, o nosso cansaço, que é correria, dia a dia, é pouco nesse sentido. Então, a gente está levantando esse tipo de bandeira. Para quê? Para ajudar o próximo mesmo.